Boa tarde, pessoal. Ou bom dia, boa noite, não sei. Mais um vídeo aqui no canal roteiro da Vida Soyoukai. Vida vez de hoje. Um AF. AF de anime. O anime é o Onisamae. Eu já fiz um AF dele uma vez. Esse aqui é o segundo. E tem mais um, se eu não me engano, ainda. É um anime com boas frases, personagens que falam coisas interessantes, em geral. E o personagem que fala isso aqui, na verdade, é um secundário, bem secundário. É o Hikawa Shinobu, que é o pai da Mariko-san. Ou da Shinobu-san. É o Hikawa Shinobu, que é um escritor erótico, eu acho que de novel. Mas ele faz romances adultos. E isso aí queima muito o filme dele com a filha, né? Porque a filha dele fica traumatizada, ganha repulsa de homem. Em geral. E ela também fica com uma espécie de bullying. Ela sofre preconceito por causa da profissão do pai. E depois ele divorcia da mãe. E dá mó rolê. E dá mó trauma na Shinobu de novo. Na Mariko. Porque, enfim, é tenso. A saga da Mariko-san é legalzinha. E o pai dela fala o seguinte, né? Eu vou passar a imagem dele antes de passar. Só pra vocês verem quem é o peão. É esse cara nervoso aqui. Nesse momento do anime, ele tava sendo descoberto pela filha. Sofrendo junto à filha, né? Por causa da separação dele com a esposa e tal. Então ele tava bem tenso e tal. E eu esqueci de tirar o screenshot da imagem do anime. E eu acabei pegando essa aqui. Porque eu tô sem o anime aqui. Então eu acabei pegando a internet. Tem pouquíssimas imagens dele. E vai essa mesmo. E a frase que ele fala é a seguinte. O senhor Hirakawa. É uma frase legal e difícil de falar dela. Ela é uma frase não simples. Ela é meio complicada, na verdade. Mas a gente vai tentar aqui. É uma frase longa essa. O que ele quer dizer com isso? Na verdade é bem difícil de entender, né? É porque é uma frase extremamente... Digamos, quase um conselho. Autoajuda, entre aspas. Mas temos uma situação que tem uma pessoa. Tem um conflito. Só que... É assim. O conflito é. O que eu tenho? O que eu posso ter? Se alguém jamais aceita algo menor... Menor do que um grande... Do que o valor de um grande sacrifício. Qual o valor de um grande sacrifício? Não sei. Qual o valor de um grande sacrifício, teoricamente, pensando aqui de maneira livre? Bom... Digamos que seu grande sacrifício seja... Sacrificar sua vida. E morrer por uma causa. Uma revolução. Ou... Contra um ditador. Ou... Em função de briga contra... Grilheiros, fazendeiros, algo do gênero. Que dominaram a terra. E roubaram a terra de certas pessoas. De comunidades. É. Qual o valor desse grande sacrifício? O grande sacrifício... Tem o valor... Que você considera como... Enfim... Máximo que você pode dar de si mesmo. Se você tem muito dinheiro, o grande sacrifício é todo o seu dinheiro. Entendeu? Tem que ser grande. Mas muito grande. Ou quase todo o seu dinheiro. Se você tem tempo... O grande sacrifício é grande parte do seu tempo. Por exemplo... Se eu tenho dois empregos. E eu trabalho 14 horas por dia. Juntando os dois. Para ganhar um salário de... Não sei. Para sustentar a família. Sustentar os filhos. O valor desses dois trabalhos... É o grande sacrifício. Se eu sou um cientista. E quero descobrir a cura por uma doença. E para descobrir a cura eu preciso de fundos. De recursos. E nisso eu faço mobilização. Eu faço um abaixo assinado. Eu procuro assinaturas. Eu vou atrás de pessoas. Eu converso com políticos. Com entidades. Com pessoas com poder. Para financiar a pesquisa. O grande sacrifício é o processo como um todo. Tanto a busca pelo financiamento. Quanto o trabalho junto a pesquisa em si. E o resultado. Seja ele positivo ou negativo. Todo esse processo. Tem um valor arregado gigantesco. Porque tem um esforço arregado gigantesco. Então todo sacrifício exige um empenho. Muito firme. Sim. Uma densidade de ação. E se alguém jamais aceita algo menor. Que o valor de um grande sacrifício. Essa pessoa é uma pessoa. Estratosfericamente rigorosa. Imagina um nível de dificuldade. Para você conseguir corresponder. As expectativas da pessoa. Digamos que ela queira. Que você. Um simples mortal. Construa sozinho. Ou através das suas capacidades. Um castelo. Sozinho. E num período de tempo. Com certos recursos. Depende. O castelo aqui é a metáfora. Você pode por exemplo. Dizer que. Uma pessoa quer que você. Não sei. Cure a mentalidade. Da sua. Sobrinha. Que por acaso. Está com uma crise de ansiedade. E suicídio. E psicose. E você não é psicólogo. E você sabe. Que você não tem habilidades. Para cuidar de pessoas. Com a mentalidade afetada. Desorientada. Então. O grande sacrifício é. O como você consegue. Se instrumentalizar. Para conseguir guiar. A sua sobrinha. Nesse. 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 Nesse exemplo. Para que ela consiga superar. Essa crise existencial. E volte. A estabilidade emocional. Mental. Que ela poderia. Ter. Novamente. Né. Então. É uma missão difícil. Mas. O ponto é. Não é você. Que está fazendo o grande sacrifício. Você está sendo cobrado. A ser bom o suficiente. Por alguém. Tipo um jogador de futebol. Se o cara. Ele tem que levar o time nas costas. Sabe. Literalmente. Assim. Levar o time nas costas. Se alguém jamais. Aceita algo menor. Que o valor de um grande sacrifício. Essa pessoa. É o caramba. De um ditador. Que. Sem querer. Assim. Ela força você. A fazer certas coisas. Que você tem que se esforçar. De coração. De alma. De corpo. De vida. Então. É você dar a vida pelo trabalho. Sem morrer. Né. Porque você não vai morrer. Mas. Dar a vida pela causa. É quase isso. Não importa qual seja a causa. Qualquer causa. Se você tem que fazer uma coisa. Tipo. Bem. Simples. Por exemplo. É. Vamos pegar aqui. Se você é costureira. E tem que costurar uma roupa. Em um prazo. Absurdamente curto. Por causa que vai ter um desfile de moda. E você tem. Sei lá. Algumas horas. Para dar um jeito nisso. É um grande sacrifício. Então. A exigência. É muito. Pesada. Então. É mais ou menos isso. É uma situação. Onde. Você. Precisa estar preparado. Para se esforçar. Ao limite. Ao limite. Em correspondência com alguém. Em relação a alguém. Para além de você. Então. Você está submisso. A uma situação. Mais ou menos desse jeito. E não importa o que aconteça. É a segunda frase. Ou seja. Não interessa as suas circunstâncias. Está doente. Está com febre. Está abalado. Está cansado. Não importa. Se você está. Desmotivado. Não importa. Se você não tem os recursos. Se você não sabe o que fazer. Você tem que se virar. Não importa. E não importa o que aconteça. Você vai ter que fazer isso. Teoricamente. O cara não vai aceitar. Um serviço meia boca. Na prática. Não tem serviço meia boca. E a última parte. Depois da vírgula também. Ou penúltima. Não tem mais um. Ainda que cada gota de sangue. Deixe o seu corpo. Entenderam? O quão imbecil isso é. Assim. É suicida. Se você tem que ceder. A última gota de sangue. Do seu corpo. Se for uma coisa pessoal. Tipo. Salvar um familiar. Salvar um filho. Um amigo. Ou salvar a si mesmo. Uma situação muito ímpar. Onde o grande sacrifício. Seja a sua força de vontade. Tipo. Você está numa guerra. E vão atacar a sua vila. E você precisa organizar as pessoas. Para contra atacar. Ou defender o vilarejo. Para as pessoas não morrerem. Porque tem crianças e mulheres. Desamparadas ali. O grande sacrifício é. Todo mundo que vai para a guerra. Todo mundo que vai defender. A fronteira ali. Fazer o barricada. E vai conter. O avanço inimigo. E isso literalmente. Pode cobrar a sua vida. Não importa o que aconteça. Você vai lá. Você vai. Enfim. Ajudar a comandar. E se a última gota de sangue. Deixar o seu corpo. Ou seja. Se você. Nesse caso literal. Você morrer. Não interessa. Você ainda vai ter que. Exercer essa função. De grande sacrifício. Então. Esse é o nível da frase. É bem denso. Assim. Se você for levar. A álpea da letra. Porém. Quando. Aí tem. O grande exemplo. De esperança. Vou ler a frase de novo. Porque o final dela. É bem complicado. Se alguém jamais aceita. Algo menor que o valor de um grande sacrifício. Ou seja. Com expectativas. Estratosféricas. Não importa o que aconteça. Ainda que. Cada gota de sangue. Deixe o seu corpo. Não há o que temer. O não há o que temer. Aqui. É tipo. A cereja no bolo. É a redenção plena. Você fez. O que você podia fazer. Você deu a última gota de sangue. Você se esforçou ao extremo. Não há o que temer. Quer dizer que. A sua força. É tão grande. É tão imensurável. É tão indescritível. Que. Aquilo que você está fazendo. Com essa força de vontade. Com esse empenho. Vai acontecer. Entendeu? É definitivo. É meio que determinado. É uma. É uma espécie de. Ponto final. Acabou. Você conquistou. Entendeu? Mesmo que você fracasse. Que a barricada seja quebrada. As pessoas invadam. Os inimigos invadam. O vilarejo. E dominem o vilarejo. A sua vida. Foi um sacrifício. Pleno. Ela foi. A mais intensa possível. E esse é o ponto. Não há o que temer. Você fez o que você podia fazer. Se caso. Você conseguir conquistar a vitória. Melhor ainda. Mas se você perdeu. Mas se esforçou. Ao limite. Do possível. Do humanamente possível. Tá tudo bem. Essa é a pacificação da frase. Como isso tem a ver. Com o contexto. Onde você está em relação a outro. E esse outro. Não aceita nada menos. Que um grande sacrifício. Se você conquistou. O resultado. E o outro. Não vai ter. O que falar. O patrão. Não vai ter o que falar. Ou. O interlocutor. Que está ali. Analisando. E julgando. Você não vai ter o que falar. Ele vai ter que ficar quieto. Ele vai ter que aceitar. O resultado. O resultado é. Pleno. Porque você fez. O que tinha que fazer. E se você fracassa. Como eu disse. Se você. Por exemplo. O seu sacrifício. Naquele esquema. Da costura de uma roupa. Em algumas horas. Esse é um exemplo simples. E você não consegue. Mas se esforçou. Ao limite. Não há o que temer. Você fez o que. Você fez o que. Você tinha que fazer. Era impossível. Simples assim. Era impossível. Chegou num ponto onde. Era tipo. Uma derrota. Desde o começo. Era jogo perdido. Não tem o que fazer. Mas você fez o que você podia. Não importa o que aconteça. Você deu cada gota de sangue. E acabou. Então. Ponto. Acabou. Entendeu? Se o cara reclamar. Se você for demitido. Se encher em seu saco. Não interessa. Você fez o que você podia fazer. Então a frase do pai. Da Marie Kossan. É bem interessante. Porque. É uma situação. Onde. Ela dá uma paz de espírito. Mas. O processo. É. Extremamente doloroso. É muito complicado. É. Você chegar num resultado. Ou numa definição. Uma conclusão. Que o processo. Exigiu. O máximo. De você. Que você está exausto. Que você fez tudo o que podia. Não há o que temer. Porque você já fez. Já tem. Não tem como retomar o passado. Acabou. Entendeu? É um pouco trágico. Mas. Conquistando ou não conquistando o objetivo. Tá ótimo. Simples assim. Então. Toda vez que você se empenhar ao máximo. Em qualquer coisa que você faça na sua vida. Seja em um relacionamento. Seja no trabalho. Seja no cuidado com o outro. Na vida familiar. Se você fez de verdade. Com todo o seu coração. Tá ótimo. Não tem culpa. Não tem peso mais. Você está livre. Você está livre. Porque você fez o que você podia fazer. Vivendo ou morrendo. A metáfora da última gota de sangue. Ela pode ser ou não ser literal. Provavelmente não é literal. Porque ninguém quer morrer no processo. Se você sobreviver ao processo. E eu espero que sobrevivam. Se tiverem um tipo de desafio. Desse. Desse tipo de escala. É. Tá ótimo. Sim. Segue a vida. Segue a vida. Quando eu dou uma aula. E a classe não é boa. E a classe não quer ouvir. E eu fiz o meu máximo. Tá ótimo. Pode ser que seja a pior aula do mundo. Mas eu fiz o que eu podia. Eu fiz o que eu consigo. Então é isso. É uma frase de autoajuda. Mais uma autoajuda bem. Bem pouco. Bem seca. Ela não tem. Nenhuma firula. Ela é bem pontual. Então é isso. Pessoas. Obrigado por me ouvirem. Essa foi a frase do Onisamae. Do senhor. Ikawa Shinobu. Boa frase. Bom anime. E bom debate. É isso aí. Falou pessoal. Até mais. Tchau.